Oi, você já utilizou madeira plástica em seus projetos? Se sim, parabéns! Você está ajudando a cuidar do nosso planeta. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre ela, que é uma opção sustentável e mais duradoura que a madeira natural. Laura e Mar, fala para o pessoal quais são as vantagens sustentáveis da madeira plástica. Olá Henrique, a madeira plástica é feita de material reciclado. É reciclável, cuida do nosso planeta, retira plástico do meio ambiente, evita o desmatamento desenfreado nas florestas. Isso reflete um crescimento de 50% ao ano da madeira plástica, provando para o setor da construção que ela chegou para ficar. Estima-se que para cada 30 metros quadrados de madeira plástica produzida, uma árvore grande adulta é preservada. E cerca de 180 mil sacolas plásticas são retiradas da natureza. A madeira plástica apresenta formas e cores que se aproximam muito da madeira natural. Mesmo de perto, é difícil diferenciá-la. Dessa forma, o material tem conquistado até os consumidores mais exigentes. Os lugares mais comuns para aplicar madeira plástica são os ambientes externos, como decks, pergolados, lixeiras, cercas e bancos de praças. Isso porque ela apresenta maior resistência às ações do tempo e menor desgaste quando comparada à madeira natural. A madeira plástica apresenta todas as vantagens que o plástico em si tem. Não lasca, não sofre a ação de insetos, roedores, fungos, maresia e umidade. Também pode ser utilizada em todos os ambientes, inclusive os hostis à madeira natural. Além disso, o material não exige muita manutenção e tem grande durabilidade. Cuide do meio ambiente e garanta a satisfação dos seus clientes, utilizando madeira plástica na execução de projetos. Para tapejar em região, a Coronete comercializa madeira plástica com a qualidade InBrasil. Visite nosso showroom e conheça as infinitas possibilidades de tornar o seu mundo mais bonito. Um abraço e até o próximo vídeo!